E aí gente, tudo tranquilo, beleza e tô bom? Hoje estamos aqui em um vídeo muito especial, galera que eu vou falar sobre a nova atualização do Minecraft. Sim, o Minecraft 1.18 está chegando ao fim em dezembro, dezembro não, em novembro, 30 de novembro, galera, falta muito pouco, já estamos no dia 17 de novembro e o Minecraft soltou uma nota agora, tá, oficial por eles mesmos, tá, que nele falava que a atualização 1.18, né, a segunda parte da versão Cave Update vai ser finalmente lançada em dezembro, em dezembro não, em novembro, dia 30. E aí eu te pergunto, não tá cedo demais? Não tá muito cedo? Cara, eu não sei, mas por mim eles poderiam demorar um pouquinho mais, até mesmo lançar a versão 1.19 ano que vem, tá, e lançar a versão oficial 1.18, segunda parte, no final de dezembro. Galera, eu não sei o que eles estão fazendo, mas eu acredito que seja o seguinte, em novembro, finalzinho de novembro, eles vão lançar a versão 1.18 parte 2, e em dezembro eles vão ter o mês de descanso deles, né, até porque é dezembro, natal, e tem vários feriados e tudo mais, vários não, né, só dois feriados, feriados, e o pessoal que trabalha dentro do Minecraft, eu acho que eles querem passar junto com a família deles e não codando um jogo, né, galera? É isso que eu penso, tá? Então, vamos ver agora a notícia que eles deram, tá? Vamos lá, vou mostrar aqui pra vocês a minha tela, ok? Esse site aqui é o próprio do próprio Minecraft, tá? É o minecraft.net, e aqui está, atualização das cavernas e penhascos, a parte 2 está chegando, a escala e alto e cabe fundo em 30 de novembro, então, muito provavelmente, até o 30 de novembro eles já vão ter arrumado aquele sistema lá das novas chunks da layer 0 pra baixo, né, o que é bom. Percorremos um longo caminho desde junho, axalotes nadaram em nossos biomas e nossos corações. A Lola brilhante, tá, 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 iluminou nossos mares, sabe aqui, Lola brilhante? Em nossas vidas, as cabras nos atingiram a todos, embora de forma hilariante. Tá, beleza, vamos pular um pouquinho, porque eu simplesmente não consigo desviar o olhar, mas vou ter que tentar, porque a atualização Caves and Cliffs, parte 2, chegará em novembro, dia 30. Beleza, a parte 2 apresenta as montanhas e as cavernas, que você conhece e adora uma reforma. A tradução aqui vai estar meio ruim, tá, galera? Enfim, vamos lá. Tá, a geração de terrenos atualizados, picos mais altos, sistemas de cavernas mais elaborados, até mesmo as veias de minérios são maiores. Eles são todos, eles são tão, tão, eles são todos tão lindos, meu Deus do céu, que talvez eu tenha que aceitar uma das formas que minha equipe me oferece diariamente. Tá vendo? Essa tradução tá horrível. Se eles podem me fazer parecer uma caverna luxuriante, luxuriante, quem sou eu para dizer não. Beleza, essa atualização também traz velas. Cara, o que eles estão falando aqui? Eles estão falando tudo o que eles atualizaram, tá? É isso, mas vamos passar um pouquinho mais adiante, tá? Arqueologia, eu posso cavar? Ver? Ouro? Não, esses recursos foram colocados em espera, olha isso. Sistema de arqueologia, que era muito interessante. Eles colocaram em The Wild Update, provavelmente, tá? Ó, eles foram, ah, não. Esses recursos foram colocados em espera, eles não foram cancelar. Nós apenas tivemos que colocá-los em segundo plano, por enquanto. Embora eles não estejam na atualização Wild. Mano. Mano. Não, eu não tinha lido isso aqui, velho. Os caras vão... Nossa, velho. O sistema de arqueologia deles, que eles apresentaram pra gente, que seria... Que iria vir na Cave Update, não vai vir. Colocaram como sistema de espera, e ela também não vai vir. No The Wild Update, ou seja, na versão 1.19. Que coisa ridícula. Eles virão para o Minecraft no futuro. Quando formos capazes de adicioná-los da melhor maneira possível. Até então, você tem um monte de montanhas para escalar e cavernas para mergulhar. Haha, que legal, hein, velho. Isso vai levar algum tempo, especialmente se você navegar como eu. Planejando o mínimo de confiança. Ai, mano. Cara, que triste. Que triste, mano. Eu não tinha lido tudo isso, fiquei bem desapontado, porque o sistema de arqueologia era uma das paradas que eu mais queria que fosse adicionado dentro do Minecraft junto com o Arden. E falar o Arden, a gente vai falar sobre isso nos shorts de hoje do canal, tá? Lembrando que eu posto quatro vídeos todos os dias, um às 14 horas, e os outros três são shorts pra vocês, tá? Enfim, é isso, galera. É isso que aconteceu. O que vocês acharam? Comenta aqui nos comentários. Comenta aqui nos comentários.